Estamos aqui no segundo Caasse Open de Beat Tênis. Gostaria de agradecer a todos os patrocinadores, em especial o Davi Moreira aqui do Esporte Santa. Agradecer a todos da diretoria da Caasse e da diretoria da ESA, na pessoa da Dra. Raquel Souto. E não poderia deixar de agradecer o fenômeno, o Dr. P. Barroso. Muito obrigado por tudo. Podemos vir aqui completamente lotado. Temos feijoada grátis para todo mundo que está aqui. Temos música ao vivo. Os vencedores das categorias, eles vêm um troféu. Além disso, brindes, que são oferecidos por nossos patrocinadores. É um evento para trazer a família, uma parceria da Caasse, com toda a sociedade de Itapapó. Está sendo muito bom. É um evento integrativo, esportivo. Desde quinta-feira a gente está aqui. Estamos já no final momento. Só agradecimento por tudo. E quem não participou desse, na próxima pode vir também, que será muito bem-vindo. Muito obrigado, gente. Obrigado.